Olá pessoal, tudo bem? Então, sou a professora Beis e estou aqui novamente com vocês para trabalhar uma outra parte do nosso conteúdo de aulas remotas. Espero que estejam todos muito bem e participando ativamente dessas nossas aulas, certo? O que é o foco da nossa aula hoje? Nós vamos trabalhar com impactos no ecossistema, impactos das atividades humanas e impactos dos fenômenos naturais. Para isso, pegar lá o livro didático de vocês, um caderno, um lápis, caso queiram fazer algum tipo de anotação. Preparados então? Vem comigo! Primeira coisa, lembrando o que é o ecossistema. O ecossistema é formado por fatores abióticos e bióticos. Lembram que a gente já trabalhou isso? Fatores abióticos. Água, ar, luz, salinidade, que é sal ou não, sol, temperatura, umidade. Dentro do ecossistema, nós também temos os fatores naturais, que são as chuvas, pode ser chuva em excesso, provocando aí alagamento. Nós temos erupções vulcânicas, nós temos inundações, secas, terremotos e fatores abióticos, que são os seres vivos. Os bióticos, fatores bióticos, são os seres vivos, ou seja, animais e vegetais, certo? Então, ecossistema é formado por fatores, fenômenos naturais, fatores abióticos e fatores bióticos. Muito bem! Impactos das atividades humanas. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho o que que nós, seres humanos, podemos impactar no ecossistema. Como que pode acontecer? Primeira coisa, desmatamento. Esse desmatamento, a gente já vê em várias maneiras, né? De várias formas. É a exploração de recursos naturais. Às vezes, é uma exploração, seja de minerais, seja de árvores, madeira, seja da parte agrícola. Isso tudo vai ameaçar o ecossistema e a biodiversidade. Por quê? Porque ele tira o equilíbrio. Dentro desse desmatamento, existia uma vida lá dos seres vivos vivendo de forma equilibrada e, quando isso ocorre, esse desmatamento, coloca, sim, uma ameaça a esse ecossistema. Aqueles animais e vegetais que ali estavam vivendo podem, sim, sofrer com isso. Outra coisa é a caça predatória. Caça de animais silvestres. Muitos são feitos, são caçados com a finalidade de renda. Eles querem simplesmente retirar, vender e lucrar com isso. Só que essa extinção acaba resultando também em um desequilíbrio da espécie. Porque essa espécie que eles estão retirando do ecossistema, pode fazer com que outras espécies acabem desenvolvendo de forma que a gente não controle e acaba desequilibrando. Ou então, que serviam de alimento para outras espécies. E essas outras espécies acabam carecendo de alimento e acabam morrendo. Poluição, atividade humana que gera esse desequilíbrio. Isso não adianta. Todos nós somos responsáveis. Desde a nossa casa, a maneira com que a gente está separando lixo em casa, parte daí o cuidado com o ecossistema. O cuidado com o meio ambiente. Isso gera lixo. O lixo gera contaminação do solo, do ar, da água. Isso acaba atingindo não apenas nós, terrestres, como também toda a vida marinha. Então, a gente tem que cuidar com isso. Aquática. Então, a gente precisa cuidar. Introdução de espécies exóticas. Essa introdução faz com que essa espécie, quando ela é trazida de um ambiente para cá, ela acaba se impactando. Por quê? Porque não existe um predador que possa dar conta dessa espécie exótica e ela acaba se desenvolvendo de forma bem maior e acaba impactando o ecossistema. E ela acaba, sim, brigando com outros seres vivos por um espaço comum. Além disso, nós temos também os impactos dos fenômenos naturais. Aqui temos as inundações, que acabam, sim, alagando e removendo grande parte de vegetação, poluindo águas, matando peixes. Os incêndios que acabam com toda a vegetação natural, animais silvestres, vidas humanas em áreas residenciais. Tsunamis, que são terremotos que ocorrem nos oceanos e acabam provocando ondas gigantes e acabam destruindo toda uma região. Pode ser uma região litorânea, pode ter perdas de vidas, animais, vegetais. E nós temos também terremotos, que são o movimento de placas tectônicas que formam a crosta terrestre. E ela acaba gerando terremotos com diferentes magnitudes. Acaba destruindo grandes áreas do ecossistema e alterando a forma de vida definitivamente. Espero, sim, que eu tenha ajudado vocês bastante. Até o próximo momento. Beijo, me liga, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.